Os professores da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, se reuniram em Assembleia Geral na tarde de ontem. Eles decidiram pela não aprovação da greve da categoria. Foram várias horas de votação durante a Assembleia, que contou com a participação das instituições de Sinop e do Araguaia por videoconferência. Com 148 votos a favor e 165 contra, a deflagração da greve foi reprovada na sessão desta terça-feira. Eu só tenho como diretora a lamentar isso no momento em que os professores deveriam estar aprendendo com os estudantes como é que se luta para manter a universidade. E não ficar somente numa discussão que defende que a universidade não tem recursos, que houve corte orçamentário. E simplesmente no momento em que ele tem que demonstrar a unidade, a solidariedade e a luta pela universidade, os professores se retiram da arena e simplesmente deixam os estudantes sozinhos e a universidade sendo mais sucateada. Para a diretora da Associação dos Docentes, o resultado foi vergonhoso, já que as reivindicações vão muito além do valor da refeição no restaurante universitário. O que a gente vai fazer? Investir num calendário de discussão sobre o que é o orçamento da universidade, sobre os absurdos que estão colocados por aqueles que começaram a estudar, por exemplo, os contratos. São contratos que há um estranhamento com relação aos custos comparados entre, por exemplo, o orçamento de 2008 e o orçamento de 2016, ao próprio RU, aos percentuais de lucro. Ou seja, se está privatizando a universidade através de contratos com empresas privadas, através da terceirização. E, portanto, a gente vai começar a discutir isso para ver se os professores, que efetivamente deveriam cumprir o papel de mestre, entendam o que está acontecendo, a dimensão disso, para que quando se acorde, não seja tarde demais. Durante a reunião, a maioria dos votantes também foi contra a deflagração do indicativo e do estado de greve. Mas, para quem apoia a causa dos estudantes, a luta continua. Enquanto direção, enquanto uma categoria, enquanto vanguarda, porque tem vanguarda, professores que estavam pela construção da greve, nós vamos continuar construindo a greve até mesmo, porque há uma reunião do setor, dia 25 e 26, em Brasília, em que se vai discutir a possibilidade de greve nacional.